Em 2019, a Polícia Federal do Amazonas deflagrou uma operação para investigar a prática de crimes de peculato, lavagem de capitais e organização criminosa. A ação, que estava relacionada à Operação Maus Caminhos, tinha como um dos alvos o empresário Gustavo Henrique Macario Bento, responsável pela GH Macario Bento. No mesmo ano, a Seduc dispensou licitação e assinou contrato com a empresa no valor de R$ 32 milhões. O Tribunal de Contas do Estado mandou o órgão suspender o contrato com a GH Macario Bento para o fornecimento de almoço de merenda escolar. De acordo com o inquérito policial, os envolvidos teriam utilizado da empresa fornecedora de refeições para, em cumplicidade com o então administrador de uma organização da sociedade civil de interesse público, desviar recursos públicos federais, mediante a simulação de serviços de outras fraudes. Com a prática de sobrepreço e possibilitaram inúmeros pagamentos indevidos. Após a divulgação das informações, o empresário Gustavo Henrique Macario Bento, sócio da GH Macario Bento, responsável por fornecer merenda escolar ao governo do Estado, tentou censurar o grupo diário de comunicação. Mas, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas, Mirza Telma de Oliveira Cunha, deferiu decisão contrária ao pedido do empresário após censura. Na decisão, a desembargadora descarta as alegações do empresário e sustenta que o tema informação possui relevante interesse no Estado Democrático de Direito, assegurando aos órgãos de imprensa a divulgação de acontecimentos que envolvam agentes políticos no exercício do mandato eletivo. Na decisão, consta ainda que a informação que foi noticiada usou o princípio da veracidade de informações captadas através de órgãos oficiais com fé pública.